Playboys investindo em mim Como se eu fosse a cura da calvície Dinheiro gira, meu bolso é um hélice Faço tendência, nem tô no meu ápice Ele rima tanto, nunca ouvi isso Minha novinha é Blogueiros a visco Meus inimigos são vasco, são vice Sou top 5, Dereck, que que disse? Meu diamante é ignorante No baile com alguns brilhantes Acho que eu vou lançar o meu impact Tô, tô sem carta, foda-se o tetrano Já vou sossegar leão na minha blanca Se você mexe com alguém, você faça, faça Quando meu bonde passa era baba Era bate o bumbum quando dropa Damos on me, viva esse plan Ninguém me entende, eu me sinto ouroã Minha camarita é mais de cinco piranha Essa puta que é estrava o champanhe Me sinto à frente em uns quintos anos Quero uma casa pra todos meus manos Tem pé dinheiro, você tá moscano Quanto eu ganho, eu não fico falando Eu sei, sem tune, ele não rima nem um pouco Nets com a cara de bobo, tô cagando Eleva o nível dessa porra Tô falando, vou ter puta que a bunda é grandona Na cama Não, não, não toca na baby Vai se fudendo, eu tomo seu tênis Tão, 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 bola back que eu tô na baile É que se eu não fumar, eu não consigo comer Tamos on me, viva esse plan Tira o me copia, eu me sinto leviando No camarim tô com dois piranha Do meu lado a minha groca tá descansando Nunca ando sozinho, eu sempre tô com bando Nunca ando de cara, eu sempre tô fumando Corredor deu uma carreira pra esses mano Essa porra nós tirou da favela Por isso o playboyzinho tá se incomodando Quando nós chega com as becas, com o pano Gastando mais do que eles tão gastando Gastando mais do que eles imaginavam Pra minha mãe eu quero uma nova casa Pra minha garagem eu quero uma nova barra Um hamburguini que ocupe duas vagas Calo, Calo, Lucas, corredor e o Vete Dizem que é a nova geração do trap Numa Urus eu tô estacionando com duas piranhas pagando boquete E ninguém é o mais forte que sobrevive Essa que é a lei da selva Não adianta esse olhar de inveja Porque o brilho da corrente te chega Dimas on me, viva esse plan Ninguém me entende, eu me sinto ouroã Na camarita é mais cinco piranhas Essa porra quer estourar o champanhe Me sinto à frente uns quinhentos anos Quero uma casa pra todo meu humano Tem pé dinheiro, você tá moscando Quanto eu ganho, não fico falando E aí E aí Obrigado.